A polícia procura pelos dois bandidos que participaram do roubo a casa do vereador Maurício Villabranches. A gente tem mostrado as coisas aqui com uma certa frequência, né? As pessoas, aliás, nós temos até uma reportagem sobre isso, né, Vitor Prats? Alertando, a polícia militar alertando de situações em que você, quando chegar na sua casa, se você vai colocar o lixo pra fora, se de repente você vai... Tem gente que gosta de lavar o carro na rua ou abrir, ficar sentado. Tá complicado, porque os bandidos estão aproveitando pra gente, vai trazer até uma reportagem sobre isso. Mas nesse caso em específico, o vereador Maurício Villabranches, que você vê na imagem, chegava na casa dele. O que aconteceu? O vereador foi rendido. Quando ele foi rendido, caiu todo mundo pra dentro da casa. Sabe o que esses caras fizeram? Simplesmente amarraram o vereador, a esposa, a família, enfim. Ficou aquele terrorismo. Olha aí, ó. Olha aí. A gente mostrando pra vocês. E ameaça a todo momento, ameaça a todo momento. Aí você tá vendo imagens da viatura, né? Por quê? Porque os vizinhos atentos viram que alguma coisa não tava certa e acionaram a polícia. Aí você vê o momento em que os policiais ficam cercando o local e a polícia, a gente tem que tirar o chapéu, porque quando eles são acionados, os caras sabem como fazer, porque eles conseguiram chegar, cercar, pra tentar salvar as pessoas que estavam sendo amarradas ou estavam ali sob forte ameaça. Só que o que aconteceu? Aconteceu o quê? Um dos bandidos viu. Opa, a polícia tá chegando. E aí eles começaram a fugir. Nessa questão de fuga, começou ali uma perseguição. A polícia atrás dos caras e tal, e aí pede reforço. À noite, a informação é de que um deles chegou a atirar contra os policiais, os policiais revidaram, chegou a matar, né? E aí, dois chegaram a, enfim, um chegou a fugir, aquelas coisas todas, né? Nós vamos trazer uma reportagem pra vocês, porque esse crime aconteceu no Parque São Sebastião. E as câmeras de segurança chegaram a monitorar, monitoraram ali o bairro, flagraram o momento em que seria, então, um dos ladrões fugindo da polícia. Dos três bandidos que praticaram o roubo, um morreu depois da troca de tiros com a polícia militar. Eu vou dar mais detalhes pra vocês na hora que voltar essa reportagem. Solta aí, vai lá. A câmera registra os bandidos correndo na calçada. Eles viram a esquina, estão em fuga da polícia. Aqui um deles corre no meio da rua. A viatura da PM vai atrás. Nessa imagem, os policiais entram numa área de mata. Eram três criminosos. E um deles acabou baleado e morto. Segundo a polícia, minutos antes, eles tinham assaltado a casa do vereador Maurício Villabranches. A residência fica na zona leste da cidade. Logo na entrada, tem uma câmera com sensor de movimento. O vereador contou à polícia que chegava em casa por volta das seis horas da tarde, quando foi rendido por três homens armados. Eles invadiram a residência e lá dentro amarraram o parlamentar e a esposa dele. Começaram a agredi-lo com coronhadas de um revólver. Eles também fizeram ameaças de morte e tentaram fazer transferências via PIX. Em depoimento, o vereador disse ainda que percebeu quando um dos bandidos recebeu uma ligação, que avisava sobre a chegada da polícia. Os criminosos fugiram em seguida. A polícia militar informou que recebeu uma denúncia sobre o roubo. As viaturas foram acionadas para o local, dizendo que estava acontecendo um roubo em andamento em uma residência lá no Parque São Sebastião. Apenas isso, não sabia maiores características. O oficial explica como foi o confronto entre a polícia e os bandidos. As viaturas, ao entrar no bairro, possivelmente tinha alguém ao lado de fora que visualizou a entrada das viaturas no bairro. E foram avisados, eles saíram pelos fundos, foi feito cerco no local, eles fugiram em princípio, entraram em uma mata, um deles. As viaturas fizeram um cerco e em determinado momento o indivíduo avistou a equipe para tentar fugir, efetou o disparo contra a equipe. A equipe revidou os disparos, a injusta agressão, o indivíduo foi baleado com três disparos e faleceu no local. Dois dos criminosos fugiram levando objetos pessoais das vítimas e dinheiro. Foram levados alguns objetos, alguns pertences de valor, como joias, anéis, correntes de ouro. E tentaram fazer uma transferência de dinheiro da conta bancária da vítima para a conta de alguma pessoa, mas não tiveram êxito. O Parque São Sebastião, onde o roubo aconteceu, é vizinho da Vila Branches, bairro que o vereador adotou no nome. O parlamentar é muito conhecido pela comunidade. A polícia não sabe dizer se os criminosos sabiam onde estavam entrando. De acordo com o coronel, o filho do vereador, um menino de nove anos, estava na casa e ficou traumatizado. Estavam bem agressivos, inclusive um dos indivíduos bateu com a arma na cabeça da vítima, uma das vítimas. Também colocou a arma na face da vítima, fez várias ameaças, amarrou inclusive eles. Ficou cerca de 15 minutos no interior da casa, segundo o que foi passado pelas vítimas. Eles foram bem agressivos. Uma criança também na residência, que também apresenciou todo o fato. Eles ficaram bem traumatizados. A gente trabalha para que isso não aconteça, já que a polícia age preventivamente. E também na repressão imediata e na preservação da ordem pública, que são nossas funções constitucionais. É isso aí. O vereador Maurício Vila Branches não quis gravar a entrevista hoje à tarde. Ele apenas reforçou que por meio de nota confia no trabalho da polícia e que agradece as manifestações ali de apoio à família que ele vem recebendo. Deixa eu colocar alguns pontos aqui que são importantes. O Coronel Gustavo, primeiro parabenizar a sua equipe aí, Coronel, porque assim, quando vocês foram acionados, vocês chegaram rápido. Conseguiram, por pouco, fazer com que esses caras fossem presos. Conseguiram fugir e tal, mas pelo menos vocês conseguiram salvar a vida dessas pessoas que estavam sob forte ameaça. Isso é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, pegou um vereador chegando em casa, o tanto que a gente mostra. Vereador representa o quê? Ele está lá eleito pelo poder do povo. Senhor vereador, se o senhor for pensar, tenta ver com o pessoal da polícia se esses caras, quando forem pegos, não têm passagens pela polícia. E aí vai entrar naquela velha história que a gente sempre fala aqui. Porque muitas vezes esses caras já têm passagens. Eles já caíram pela polícia, mas a justiça liberou o vereador. Então você, como representante do povo e ligado a um partido político, o senhor podia ligar para o seu deputado, para o seu senador e falar, ó, senti na pele o que muitos pais de família sentem quando são rendidos dentro da casa. Precisa ter uma pressão para mudar essa lei, gente. Entendeu? Senhor vereador, está na sua mão isso. Mais do que nunca, o senhor sentiu o que é ter uma arma apontada para a sua cabeça, uma ameaça para a sua família, principalmente para o seu filho. É terrível. Quem passou por essa experiência sabe o que eu estou falando. Vereador, você pode mexer esse caldo. É o que precisa. Isso não é aí, precisa chegar lá em cima para a gente começar a trabalhar melhor as coisas. Não dá mais para permitir bandido ficar saindo na porta da frente primeiro que a polícia. Olha a correria que deu aí. Olha a movimentação. Pessoal da Força Tática, pessoal do BAEP, outras viaturas. Olha como a polícia trabalhou para zelar pela paz. Para trazer a tranquilidade para a família. Mas não adianta a polícia fazer tudo isso. Se depois prende um cara como esse, o cara fala, não, mas, ó, não sei, arma de brinquedo, é isso, é aquilo. Aí pega um advogado, o cara vaza. É uma vergonha isso, né, gente? Triste, vereador. Eu espero que isso recupere. A gente não quer isso para ninguém. Mais uma vez, parabenizar a polícia por essa ação que conseguiu libertar a família. E vamos esperar agora a polícia civil que entra no circuito para conseguir pegar esses caras que fugiram.